E eu quero chamar aqui diretamente da Amazônia Eles, os Cabuçus, Lurdico e Bardico Que também cantam forró Vem cá, meus amores Ai, Cabuçus Ai, Bardico E aí, sua podre Ai, tudo bem, meu amor Olha, gente, é com vocês Os Cabuçus Pega a força, cabarela A serra, vindo, boa égua Mas tu é muito feia Tem cara de lua cheia Mas uma cachaça fina Um pé que te deixa linda Você tá 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 linda Como eu consigo te espiar Eu tô pedindo se arrupear Mas o pai se eu vejo a boa Assim você não fica a tua Você tá linda 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 E essas tuas pernas torta Então parece que uma manota Na sua de pão de cana Assim você fica bacana Você tá 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 bacana Tua boca esculhiavada Meda no jitubucana Mas o vinhãozinho Não cuide tão Assim você fica legal Você tá legal Você tá gostosa Você tá melada Você tá atufada Você tá com cãibra Você tá rachada Você tá suada Você tá suada Você tá suada